Olá, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita super refrescante. Ele é simples, fácil e pronto em poucos minutos. Ideal para você fazer nesse calor. Quer saber? Então fique comigo até o final desse vídeo. Então sem enrolação, vamos já para os ingredientes. Aqui no meu liquidificador eu vou colocar 400 ml de leite gelado. Estou usando o leite integral, mas você pode usar o leite que você quiser. 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Você pode usar o chocolate que você quiser. Estou usando 50% cacau. E 3 bolas de sorvete sabor chocolate. Pessoal, responda aqui para mim nos comentários se você costuma tomar milkshake, se você faz na sua casa, que quando você sai com a família, se vocês acabam comprando, tá bom? Vou tapar o meu liquidificador e deixar esses ingredientes baterem por 2 minutinhos apenas. Ingredientes bem misturados. Agora é só passar para o copo. E agora eu vou passar para o meu copo. Deu 3 copos, gente. Um copo maior e dois menores. E para finalizar eu vou ralar um pouquinho de chocolate por cima. É opcional. Se você não quiser, não tem problema, tá? Deixa o chocolate aí em temperatura meio ambiente. Canudinho. Então é isso, pessoal. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.